MÚSICA 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 Salve, rapaziada, poste 98 na área Estamos de volta novamente Agora a trilha é um pouco diferente MÚSICA Galera das importadas aí, de Natal, o rolê hoje vai ser bom, né? É isso aí galera, acompanha o nosso vídeo aí, tá só começando, é nóis! Tchau! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lava, pô! Lava! Lava, lava! Lava, lava! Ai, tchau! Meu amor, você diz que você quer tentar, mas você nunca faz Sugar, há uma razão por que nós perdemos You say you wanna try, but you never do Sugar, there's a reason why we lose You say you wanna cry, but you never do Sugar, there's a reason why we lose 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri